Música Lutamos, lutamos, não deixamos de acreditar Em quinta-feira agora, nós vamos entregar o hospital do povo de São Paulo Percebe o carinho da população Quando a gente tem o que dizer pra população Quando a gente tem o que mostrar pra população fica mais fácil E dá vontade de ir de casa, de casa, de casa, de casa Mas ali vai, 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 vai É uma rotação da história que o deputado estadual já tem Ele tem no município de São Mateus São Mateus vai fazer a sua parte Com o intuito de contribuir com o desenvolvimento do município A gente está com essa obra da avenida Que eu tenho certeza que vai contribuir muito mais Com o desenvolvimento do município de São Mateus Nós somos uma equipe de mais de dez engenheiros É uma alegria imensa, né? É uma alegria imensa Você vê hoje São Mateus Sendo contemplada, sendo agraciada Com esta avenida, com esta obra importante Que é a avenida Acioli Nunes Uma avenida estimada no valor de cinco milhões de reais De uma arquitetura ultramoderna E esta avenida irá valorizar os imóveis Esta região aqui Então isso é gratificante É muito, uma coisa assim, fantástica Para o município de São Mateus Máquinas e homens preparados para dar o suporte a esta obra? A pá carregadeira, que foi inclusive uma emenda Também do deputado Juscelino Rezende Como também é uma emenda A avenida, né? Uma emenda do deputado Então está todo mundo a posto Todo mundo preparado Máquinas, homens Todo mundo ansiosos Para fazer realmente um grande trabalho Uma grande avenida No município de São Mateus Deputado, um dia importante para São Mateus Mais uma vez O senhor fincando o seu nome na história do município Presentindo a nossa cidade Com mais recursos e máquinas Para que São Mateus possa avançar muito mais? Sem dúvida Com certeza um dia marcante Para a história de São Mateus Uma obra que vai ficar marcada na história Fruto do nosso trabalho Dessa parceria que temos feito com a cidade Com o seu povo Com a gestão do prefeito Ivo Junto com todo esse grupo Que tem se esforçado muito Para cada dia que passa Entregar mais resultados Para a população São Mateus sabe Que pode contar sempre Com o nosso apoio Então hoje É mais um grande dia Da ordem de serviço Dessa obra importante Da urbanização E revitalização Dessa avenida Piqui Que vai ficar uma avenida linda Para toda a cidade de São Mateus E também Outras entregas Que vamos anunciar aqui hoje Entrega de máquinas De veículos Ações na área da saúde Sempre através do nosso mandato Em parceria com a gestão do prefeito Ivo Entregando bons resultados Para a população de São Mateus Deputado As pessoas se alegram Da sua forma de fazer política O senhor primeiro faz E depois Espera a avaliação da população Diferente Um jeito diferente Inovador de fazer política É isso aí A gente tem tido a oportunidade Com a benção de Deus Do povo do Maranhão De estar exercendo O segundo mandato Lá em Brasília E através do nosso mandato A gente tem conseguido Fazer muito bem Aos municípios E as pessoas Que vivem nos municípios Levando ações concretas Entregando ações concretas E assim a gente tem feito Em vários municípios No estado E hoje não tem satisfação Nada melhor Para um homem público Do que ver Os benefícios Que a gente consegue Através do nosso mandato Ser entregue para a população E aqui em São Mateus A gente tem visto Uma gestão responsável E eficiente Valorizando o servidor público Valorizando as pessoas E o Ivo Com todo o seu grupo político Junto com o nosso grande líder Miltinho Aragão Tem feito a diferença E São Mateus Vive um grande momento E me orgulho muito De fazer parte Dessa história Nesse momento Da cidade de São Mateus Obrigado Seja bem-vindo Miltinho Só boas novas São Mateus Recebendo hoje Mais presentes Inclusive aqui Do deputado federal Juscelino Filho Coração Cheio de felicidade Felicidade Essa obra muito esperada E eu dizia O deputado Juscelino Que seria uma marca Inclusive dele Para São Mateus Avenida que vai ligar Diversos bairros Vai dar uma nova paisagem Uma nova dinâmica Para toda São Mateus E hoje é o pontapé inicial Estamos todos muito orgulhosos Obrigado Prefeito Ivo Só coisas boas acontecendo Uma semana inteira De boas notícias Muitas realizações O senhor está feliz Com tudo que está acontecendo Nesse momento Na sua administração Com toda certeza É uma semana repleta De boas notícias De lançamento de obras De inauguração de obras Obras que vão ficar Marcadas na história De São Mateus Como por exemplo Essa obra aqui Que nós estamos lançando hoje Através de recursos Do nosso deputado federal Juscelino Rezende Um grande deputado Um parceiro de São Mateus Que vem fazendo muito Pela nossa cidade Sem ter tido um voto sequer Então a gente fica muito feliz De ele poder ter esse carinho Pela cidade de São Mateus E certamente No momento oportuno Terá sim O agradecimento Das pessoas Da cidade de São Mateus Já tem um carinho E a gratidão Ele terá No momento oportuno Da população De nossa cidade E claro Aqui com o nosso líder político Miltinho Aragão também Que junto comigo Vem governando Essa cidade Junto com o nosso Querido vice-prefeito Clócio Bernard Nós vamos fazer Ainda mais Pela cidade de São Mateus Trazendo obras estruturantes Como essa aqui Da Avenida Piqui Vem aqui também Com o vice-prefeito Clóvis Bernardo Feliz Clóvis Gratidão a Deus Por mais empreendimento Do nosso município Nosso deputado Juscelino Rezende Está aqui Para anunciar Mais empreendimento Para São Mateus É um orgulho Fazer parte Do seguro político Nosso futuro deputado Nosso pré-candidato Miltinho Aragão Sabe do nosso sonho De fazer uma cidade melhor São Mateus Está de parabéns Por tudo que vem acontecendo Vem aqui também O presidente da Câmara Presidente Poder Legislativo Em parceria com o Executivo Uma união que está dando certo A Câmara aprova Esses projetos Que estão sendo elaborados Pelo prefeito Primeiramente agradecer a Deus Por mais um momento De importância Para nós São Mateuense E de já Quero agradecer muito Ao deputado federal Juscelino Filho Por essa grande obra Que é um sonho nosso Minha mãe mora aqui Na Avenida Piqui Tem vários vereadores Aqui nessa avenida Isso aqui é um sonho Não é só meu E nem deles É da população E quem mora aqui Nessa avenida Deputado federal Muito obrigado Por esse grande momento E esse grande trabalho Que o senhor Vem fazendo aqui Na sua cidade E essa parceria Prefeitura e deputado federal Dá certo